Olá, meus queridos! Que alegria estarmos mais uma vez aqui no YouTube para a gente conversar aqui no canal. Hoje estamos externos, estamos aqui no bairro Messejana, na região sul da nossa capital. Aqui ao meu lado, minha querida irmã Isabelle, que olha, muita gente fica sempre perguntando, cadê sua irmã? Cadê esse irmão? Tá aqui, ela está do meu lado e hoje vai participar da gravação, né Belinha? É sim, com certeza, Tete. E hoje a gente está mais um ponto, Bel, porque é recentemente a Lagoa de Messejana, ela passou por uma reforma e nós vamos agora ver como ficou a Lagoa, como ficou ela depois de reformada. Bel, tu já veio aqui na Lagoa de Messejana, né? Já, sim, com certeza. Já passei muito por aqui, quando o dia de domingo ia para a feira com a mamãe. Então vamos ver alguns espaços da Lagoa e se você ainda não é inscrito no canal, o que é que faz, Bel? Se inscreve, comenta e deixa o like aí no nosso vídeo. Exatamente! Então vamos lá ver um pouquinho aqui da Lagoa de Messejana. O Monumento de Iracema foi criado em 2004 e tem 12 metros de altura, o equivalente a um prédio de 4 andares e pesa 16 toneladas. Para o restauro, a peça passou por estudos e manteve as características originais do equipamento. Antes, ela estava em estado de degradação e sem conservação. Mas se eu me despede e me despede e me despede, Baby, você vai se sentar de ser um monstro. Outra minha cabeça, under minha cama, Acho que você tem algo de meus sentimentos. Minha me despede, Se me despede, Mas se eu me despede, Além da restauração da estátua, a Lagoa de Messejana recebeu diversas melhorias em toda a sua extensão. O espaço conta agora com novos passeios em piso intertravado, guarda-copo, itens de acessibilidade, mobilidade urbanos, como bancos e lixeiras, novo parque infantil, academia ao ar livre e iluminação. O espaço também recebeu uma areninha, quadra poliesportiva e pista de skate, além da construção de um pia sobre a Lagoa, com piso e guarda-copo em madeira. As obras também ajudam na proteção do manancial hídrico da região. Ao chegar na Lagoa de Messejana, nós nos deparamos com uma bancada que você pode ficar olhando o pôr do sol e olhando bem de frente a estátua de Iracema. Inclusive, temos aqui esse ponto onde o pessoal pode se sentar, pode aproveitar também para ver o pôr do sol, para vislumbrar essa linda paisagem que fica aqui em Messejana. E tem uma placa, uma placa aqui falando sobre a estátua de Iracema, que eu vou dizer para você. A Messejana, influenciada pela presença indígena, inspirou José de Alencar a escrever Iracema em 1865, destacando a beleza da Lagoa. O romance narra a mistura entre a indígena Iracema e Martim, simbolizando a origem do povo cearense. Em 2004, a escultura Banho de Iracema foi inaugurada na Lagoa de Messejana em homenagem ao autor. Reconhecida por sua beleza natural, a Lagoa é valorizada como fonte de renda e patrimônio cultural, tornando a estátua um ícone da cearenseidade e da cidade de Fortaleza. Então, Iracema é cearense nata e está aqui em Messejana. Para quem nunca veio aqui em Messejana, é só você pegar qualquer ônibus que vá para o terminal de Messejana. Fica na região sul, pertinho dos bairros Cambeba, Cidade dos Funcionários. Fica nesse entorno, Messejana, Lago Jacareí, que também é muito bonito. Inclusive, já tem vídeos que eu já gravei mostrando o Lago Jacareí, mostrando também esse ponto da região sul de Fortaleza. Messejana é um bairro muito grande, onde você pode encontrar aqui feiras, tem tudo. Tem hospitais, tem shoppings, tem essa linda praça aqui, tem a estátua de Iracema, onde você também pode visitar, pode passar um final de tarde aqui, ver o pôr do sol. É muito atrativo, muito bonito também o local, o ambiente e ficou muito bonito após essa reforma que fizeram. Messejana, Lago Jacareí, que também pode passar um final de tarde aqui, ver o pôr do sol. Bem pertinho aqui da Lagoa de Messejana, tem um clube da Caixa, que inclusive eu e a Isabela, a gente já teve a oportunidade de também ir quando nós éramos pequenos, né Bel? Era assim. Tem até uma foto do Thiaguinho fazendo uma pose que eu vou te contar. Eu vou colocar nesse vídeo pra você ver uma foto. Gente, quando eu era pequeno, a gente já veio aqui, olha, é bem do lado mesmo da Lagoa de Messejana. E além também do clube da Caixa, tem perto muitos centros comerciais, tem shoppings, Bel, Messejana cresceu muito, né? Com certeza. Tem a feira que é muito conhecida, que inclusive aos domingos, muita gente de vários bairros aqui vem visitar também, vem comprar. Minha mãe é uma delas que faz compras aqui na feira de Messejana, nosso pai também, né Bel? É, compra verdura, fruta, todo domingo ele tá batendo ponto lá. Pois é, então é um lugar que você encontra só tudo, só tudo. Eu digo, Bel, que Messejana é quase uma cidade. Com certeza, é imensa Messejana. Tem vários bairros que também são conglomerados aqui de Messejana, que tem o Janguru Sul, tem também o Parque Santa Rosa, São bairros que também pertencem à Messejana e que fazem parte desse grande local que é aqui no bairro Messejana. Messejana é quase uma cidade. Messejana é quase uma cidade. Messejana é quase uma cidade. Tchau, tchau Como chegar aqui na Lagoa de Messejana? Bem, você pode vir pela BR-116, sentido Centro Messejana E a avenida principal de acesso aqui é a Avenida Frey Cirilo Que é uma das avenidas mais principais aqui de Messejana Então é na continuação da Avenida Frey Cirilo que você vai vir de frente Se deparar, olha, com essa linda cena aqui da estátua de Iracema E um ícone do nosso Ceará, diz José de Alencar Um dos grandes escritores da nossa literatura cearense Tais como também José de Alencar, Raquel de Queiroz Mas José de Alencar que é o autor de Iracema Que você pode ver nos livros, você pode achar em outros contos literários da nossa história Música Gente, um detalhe muito importante que foi usada como modelo Para ser aqui a estátua de Iracema A ex-Big Brother Brasil, que era aqui de Fortaleza, Natália Nara Então a Natália que já participou da edição do Big Brother E ela foi escolhida a modelo para ser aqui a referência da estátua de Iracema Estamos chegando ao final de mais um vídeo aqui no YouTube Eu, Thiago Fontenelle, quero agradecer a você que acompanhou até o final esse vídeo Conhecemos mais um ponto turístico de visitação da nossa cidade Valeu a pena, Bel, conhecer? Com certeza, um lugar muito lindo, maravilhoso O pôr do sol hoje que ficou faltando Mas está bonito As garçazinhas na Iracema Olha aí, as garças, né, Bel? Com a mais linda Bel, normalmente quem assiste até o final sempre tem aquela palavra Que vai merecer um coraçãozinho bem especial Qual é a palavra de hoje? Messejana Olha, Messejana, em homenagem ao bairro que nós estamos Que é o bairro... Messejana Inclusive eu quero aproveitar e mandar um abraço especial Para uma inscrita muito querida Tenho certeza que a Bebel já conhece o nome dela Que sempre deixa aqui nos comentários Sempre participe E nós estamos hoje no bairro dela Quem é ela, Bebel? Maria Cristina Maria Tereza Peraí Inclusive esse é o bairro de uma inscrita muito querida Bel, que sempre deixa os seus comentários Sempre está aqui participando dos vídeos E que, né, hoje nós estamos também homenageando ela nesse dia aqui Nessa gravação Quem é, Bebel? Maria Tereza Exatamente Maria Tereza Que merece um grande abraço também aqui do nosso vídeo Se você assistiu até aqui e não se inscreveu no canal O que é que a gente faz, Bel? Se inscreva rapidamente Se inscreva no canal para você sempre ver as novidades E lembrete Ative o sininho para quando tiver um vídeo novo aqui no YouTube O YouTube fazer o quê? Te avisar que tem vídeo novo no canal Exatamente A você, um grande abraço E a gente se encontra no próximo vídeo E a gente se encontra no canal Tchau.